Pansi, ansi, guassi! Olá, olá! Pansi, ansi, guassi! Quem adora ser chique e é única e especial? Adora a mãe, o pai e a tchau, tchau! Tem amigos, tem igual! Chique faz-me vibrar, brilho não tem fim! Chique é algo para todos, mas é especial para mim! Pansi, ansi, guassi! Mua! Pansi, ansi, guassi! Olá, olá! Mas não é requintado, o simples será belo, juntando angústicos! E voilà! É fantástico! É fantástico em francês!